André Ai 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 o marksman logo assim Logo assim meu menino Jesus Christ Ok O corpo estava na admin Eu vinha das minhomes E os únicos que eu vinha entrar para lá foi o gotias SR7 Ok Eu estava com o ciano e com o branco Eu estava nos shields agora E ia para a eletrica para fazer as luzes É com certeza que eu estava a acontecer ali também Eu tive uma navigation E estava a passar o corredor para ir para as weapons E eu estava na navegação a fazer aquela passe de puxar o avião Ok Eu também estava a fazer isso Ah não te vi lá Mas eu vi As luzes estavam em baixo As luzes estavam em baixo Espera, estavas na navegação a fazer puxar o avião? Estavam com o daldi Estavam 3 pessoas na navegação Sim, eu estava com o daldi Eu vi o carrozinho do daldi Não, então calma Quem eu vi na navegação foi o branco e foi o ciano Vocês devem estar a confundir as chaves A navegação é mais à direita É É Exatamente, é onde eu estava É ao lado do O2, certo? Ai é com caralho Olha, esperem lá Alguém aqui está a mentir e eu estou a tentar descodificar quem? Eu só sei que fiz primeiro o O2 e fui logo para a navegação Fiz o O2 com o ciano E depois foi para a navegação e vi o branco lá O branco é o daldi O daldi estava com mais outra pessoa, certo? Quem era? Eu vi o daldi Eu quem? O jovem dinamista Eu só vi o daldi Eu só vi o daldi Ai que porra Tu estava um ser Não disse Eu fui na navegação e as luzes já estavam em baixo Alguém deve ter dado vento para lá Algum de vocês deve ter dado vento para lá É o que eu estou aqui a chegar a essa conclusão e quero perceber Eu... É o x-pai Ah não, nada disso Ok, não falha Também vai ser Fiz o O2 e foi logo para a navegação Olha só, calma Vai ser quase impossível também saber quem Porque as luzes estavam em baixo e não se viu um caralho Portanto é impossível Sim, sim Portanto bora lá, vamos dar skip Ai o caralho Isto agora é virá luz todos uns contra os outros Mas vamos ter que arranjar aqui maneira Não sei se vai ser possível ou não Mas vamos tentar Vamos tentar Vou direto já a admin E agora fiz merda E agora fiz merda Ok 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 Estava aqui ao pé até Estava a chegar a... Estava a chegar a... Estava a chegar a... Deixa-me só... Deixa-me só fazer uma pergunta antes de dizer onde é que estava o corpo Volu... Quanto tempo é que tu demoraste a fazer o cartão, meu? Eu ainda não consegui fazer, meu Este gajo esteve tipo 3 horas a fazer o cartão Eu fiz o cartão Eu fiz o cartão Eu fiz o cartão E fiquei a olhar para ele e ele esteve ali 3 horas a fazer o cartão Ao pé da venda Ao pé da venda Da venda Ok... Então ainda assim, está no outro, certo? Sim Certo Ok... Deixa-me ver agora... Expy, onde é que estavas? Estava ao pé das comms Desci da navegação e estava nas comms ao pé Alguém confirma isto? Eu não o vi Eu estava sozinho mesmo, a coisa é normal A porta da storage OP da admin estava fechada Depois de nascer a da admin e já estava fechada Marcos, onde é que estava? Estou no reator neste momento Sim, a porta da admin para a storage estava fechada, estava Eu também me reparei nisso Estava a fazer aquela taça que sai muito 6 e tem a minha outra taça que tornou umas para vocês Vai, quem está sozinho, é o suspeito Não é? Pois Apá, não sei, querem votar Temos que votar alguém? É que estão dois ainda Desculpa, sabe? Diz, diz Estava a dizer ao Marcos, mano, se a venda estava fixe para chegar rápido ao reator Ah, sabes que não existe ventes do coiso Sais até as câmaras Sim As câmaras saias até lá Não, a venda do reator não vai dar às câmaras Pois não Não, mas a da elétrica vai Não, mas a da elétrica vai A da elétrica vai Sim Também tens umas ventes na storage Sim, tens ventes, foi? Sim, tens ventes, foi? Eu não, eu saí da admin vim à cafetaria e despejar ali Pá, temos que votar alguma pessoa Eu não sei, o xpai, o xpai não sei O xpai não sei, o xavi está a ter esta conversa Está quase a acabar, está quase a acabar Vou votar no xpai Pá, não sei o que é que eu te fazer Estou à toa Eu também É para levar a skip Pronto Está a skip então Está, estão dois ainda, cuidado Está a f*** Eu não posso Eu vou ter que andar com alguém Porque eu tenho muito item em cima de mim Que eu já sei que eles depois desconfiam todos Sempre doé de mim Tentar dar isto ao marksman Só vi estar no lado da navigation Sozinho Acho eu Está aí para os shields Ok, estava aí com alguém Está aí, estou estou a mencione корa Vai, está aí Could gown List Que Deixa O Que könnte For the smartsmen, really? GG GG Vocês mataram logo no inicio e depois apareceram os dois na VANT Nós fizemos logo uma double kill na admin Logo ao inicio Ele interrompeu o model no lado do Marksman Foi quick este Vamos matar Na minha ia quem quisesse Na minha ia quem quisesse Vamos lá outra vez Rodrigues como é que é? WTF? Isto é inédito Lacrimais Augurado Deixa pois Minha Meu Ta Minha Ilucido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Temos que matar rápido, temos que matar muito rápido. Não, ele estava em cooldown, não estava em cooldown. Fui eu que joguei mal agora. Fui eu que joguei mal, não percebi que ele tinha em cooldown. Fui eu que matei em cooldown. Agora vai ser muito difícil. Agora vou ter que andar com alguém. Tenho que escolher alguém para mandar. Vou andar com o X-Pay. Flash. Flash, obrigado pelo Prime, meu. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo sub. Eu estava com alguém na elétrica. Acho que eras tu, não eras bom. Eu estava com o X-Pay. Fecharam a porta da elétrica. E eu estava à espera que a porta está a ver. E sabotaram luzes. Logo a seguir, acho eu. Eu estava no Admin a fazer o upload. Obrigado por terem dado coisa. Agora tenho que estar a fazer outra vez aquilo. Foda-se. Quem é que é o Laranja? Eu sou o Laranja. Onde é que o Laranja? Onde é que estavas? Estava no Admin, estava a fazer o upload. Obrigado por terem parado. Agora tenho que estar lá 10 segundos outra vez. Foda-se. Olha, eu acho que te vi para a navegação. Há visto? É que eu não te vi lá no Admin. Eu vi. O Vulu viu. O Vulu viu. O Vulu, o Vulu está a fazer por ti agora. Eu vi, mas pediste ter morto alguém antes, não é? Eu ia fazer boxe para o... Mano, não. É, se estivesse com a... Espera lá. Calma lá. O corpo estava onde? O corpo estava onde? Como é que pode ser só o Impostor? Na navigation ao pé da vento. Porque o Marksman era um... Só um Impostor, porque o Marksman era... Já, o Marksman era um... Só um Impostor, meu. Não sei se era o Marksman. Era. Mano, eu decidimos os dois. Com o caralho. Estamos a dizer que era o Marksman, um deles, meu. Mano, vocês são teimosos com o Impostor. É que vocês dois já estarão imediatamente por cima dele. De uma forma em que... Putz! Eu vi o matar. O que é que és que eu faça? Não. Ele viu o matar e dizia... Ai, se calhar é o Marksman. Tipo, está o Marksman em cima do corpo. Chega à navigation. Está o Marksman em cima do corpo. É que estão lá três pessoas. Uma delas dá o report que é o Marksman. Sim. E depois o G dá a perspectiva dele e o outro junta-se logo ali ao G. Eu vou-te explicar. Ele juntou-se logo a mim porque vimos os dois o Marksman. Eu acredito que ele ainda poderia estar na dúvida. Agora, pá, para mim, eu acreditei sinceramente no Marksman. Ok, pronto. Então vamos lá por partes outra vez. Pá, eu acho que não vale a pena estar a explicar essa situação outra vez porque nós precisamos de votar. Pronto, é isso. Eu já falei. Eu vou dar skip. Eu não sei quem é agora. Não sei mesmo. Eu estava com o Dali e tive mais do tempo suficiente para o matar e entrar numa vento se precisasse. E ainda por cima a porta estava fechada. Portanto. Uau. Ok. Ok. Pronto. Faz sentido. Olha quem é que deu skip. Eu dei skip porque eu não sei quem é. Eu não o vi. Tu disseste que o viste. Eu não o vi. Isto é boda estúpido, puto. É boda estúpido porque eles adivinham. Eles adivinham as pessoas. Aqui é o caso de dúvida. Só que são duas pessoas contra o Marksman. Quais é que são as odds de estarem os dois impostores no mesmo sítio? Por acaso estávamos. Agora é bem difícil. Agora não vou conseguir matá-los a todos porque é impossível. Vou ter que matar logo um gajo ao início. E não sei bem como. Deixa eu ver se está alguém na Mad Boy. Não. E não sei bem como. O gajo fechou a cafeteria. Eu agora fechei-me aqui dentro. Como é que este gajo passou pelo corpo e não ouviu? O gajo foi o gajo. Como é que vocês perdem este jogo? Nossa senhora, puto. Eu tenho certeza de novo certo. Como é que... Dawee, passaste por cima do corpo. Passaste por cima do corpo, puto. Eu devia estar distraído. O gajo, mas houve uma coisa. Estas vão usar, mano. Sabes porquê? Porque eu tinha matado a Gotther. Eu percebi. eu percebi que estares em cooldown eu tinha matado a Gotier na security e depois vinha ali e estava a tentar fazer tempo e tu mataste logo, olha pronto puto, a cena é a cena disto foi ué de parva porque imagina, eu assumi que o 007 tinha a merda do kill na altura em que éramos para matar os dois que nós estávamos os dois estava o Marksman e a Gotier lá dentro e eu pensei, era fazer double kill só que depois não me lembrei que ele podia estar em cooldown ou seja, o Marksman viu-me a matar a Gotier à frente dele e repetiu logo o corpo Gotier não, foi outro ah, foi o Sávio estava os dois, o Marksman e a fã da segunda merda mas foi vocês para dentro vocês viram tempo que estava o Gotier para fora ou o 007 quando eu conheço a situação já é ah, eles sabiam lá eles não sabiam vou-te explicar porque eu não fotei no Chi porque lá está, ele estava na iluminação e o gajo não me matou e ficámos os dois presos já, exatamente, ou seja, isso aí eu pus-te eu pus-te a third imposter aí porque eu não quis que tu percebeses já, ou seja, eu fechei-me na elétrica fui bem-me eu que me fechei dentro da elétrica com o coiso e depois usei esse argumento de... não sei se viste já, mas eu fui de propósito de ter contigo que eu sabia que tu suspeitavas que era eu, estás a ver? e pensei, este gajo suspeita como é que era eu vou para lá para a elétrica, vou estar lá dentro com ele não vou fazer nada que é para o gajo achar que eu não sou e aí baralha as merda toda pá, o que eu não estava a contar é que vocês votassem o 007 para fora logo ali pá, conclusão deu merda basicamente pachoquei sozinho que tive que me matar a mãe da gente tive que me matar a mãe da gente mas pronto, vai, bora lá dá a espalda, dá sim senhor já, fez a... já, já, eu reparei nisso eu reparei nisso mas não disse nada como é lógico, se não ia queimá-la mas essa cena do... da... da Mad Bay foi fedida, puta ele ter dito que fez amostras e scan ninguém faz amostras e scan, ele tem que olhar para a Stasic, senhor foi que eu vou dizer? onde? ah, onde estava o corpo? estava dentro do reator e eu estou a pensar espera aí bom, bem, o Sábi estava a fazer o... quem é que eu vi a descer? quem é que eu vi a descer agora? foi o Dali certo? Ou foi a Nicole? Estava na eletrica como é? Deixem-me só pensar numa coisa, pera aí. Deixem-me só pensar numa cena. Oh, oh, oh... Dali, estavas onde? Então eu fiz o lixo lá na cafeteria, ao início. E estava aí para fazer as luzes. Fui para o lado esquerdo. Foste para o lado esquerdo do mapa, foi a ti que eu vou descer. Sim, só que fecharam a porta. Ok, eu vou explicar. Eu, entretanto, fiz o lixo logo na cafeteria. Vim para o lado esquerdo, fui logo direto às câmaras. Estive nas câmaras durante um bocadito. E, entretanto, vi o Dali a descer. E vi outra pessoa a descer também do lado oposto. Quem é que eu vi a descer do lado oposto? Houve outra pessoa que eu vi a descer do lado oposto. A saída de mina, acho eu. Já não lembro quem foi. Não interessa. Entretanto, entrei no reator e estava o corpo da Nicole lá. Portanto, isto pode ter sido vento. Para onde é que vão as ventos do reator? Reator, podem ir para o motor inferior e para o motor de cima. Portanto, eu acho que foi uma... Eu não quero estar a mandar já esta cena. Mas eu acho que foi uma vento de kill. Dali do reator para cima, para o motor superior. E o Dali desceu, outra vez. Portanto, eu suspeito o Dali. Mas também só com uma pessoa. Marta, não vale a pena estar aqui? Sim, não vale a pena estar aqui, cara. Eu também acho que não. O que é que faz? Mas tipo, vamos estar a ver o dolo nele então. X-Pai, tudo onde é que... Podem ver? É que tu vieste lá. X-Pai. Eu estava com o X-Pai. Diz, diz, diz. O que é que vieste na cafeteria? Estavas na cafeteria. Quando fizerem um patch com flash de câmaras, conseguem praticar. E o que é que vinhas feito? Ah, do DC. Não, mano. Puto, nem conseguem, mano. Nem com câmaras, puto. A saída na navegação. Exatamente. Cuidado com o Dali. É, tenho que cuidar. Claro, sim. É que eu acho que é mesmo ele, mano. Eu acho que é mesmo o gajo. Eu acho que é mesmo o gajo, mano. Eu acho que é mesmo o gajo, mano. Eu acho que ele deve ter dado vento. Ele deve ter dado vento para a Madway. Quase certeza. Aliás, para um motor superior. E depois tentou descer outra vez. Que era para não parecer suspeito. Estou com medo do Diego. Por isso me afastar. Fui, o mato. Já me fedi. Alguém me deu na armazém agora mesmo. Estava onde? O corpo estava no corredor da Madway. Eu vim fazer um motor superior. E não vi lá ninguém. Ok. O Marksman passou agora por mim. E quem estava comigo também? Eu. Eu, eu, eu. Mas foi bem a pouco tempo. Só entrei na admin e tu baixaste logo. Ok. O Dali. Nós vimos-lhe na admin. E ele depois saiu. Agora foi para onde? Ficou preso comigo. Fui para cima. Foi para fazer o oxigênio. Ficou preso na cafeteria? Sim. Ficou preso. Ficou preso. Ficou preso. Ficou preso. Olha. Assim. Eu vou dar votos para o Savi. Porque eu vi o gajo a dar download. E fez o upload agora nesta ronda na admin. A quem? E ainda passei o cartão. Sim. Sim. Eu dou votos ao Savi. Neste... Eu acho que Savi também é inocente. Eu vou votar no Boki. O meu coisa é para o gajo. Olha. Então pera, pera. Olha. Oh Savi e Marksman. Vocês não me viram fazer o lixo em baixo? Não. E tu a viste lá. Sabes que isso também não está convidado ao Tasks. Ah ok. Não. É que eu passei por vocês. Sim. Eu vim a passar ao pé da eletrica. Mas... Não devia fazer. Eu também o via passar na admin. Mas isso não quer dizer nada. Eu não escrevi. Mas também não se vota com set. Que é perigoso. Man. É assim. A única cena que eu acho é... Continuarmos a deixar estar dois impostores neste jogo vai ser pior. Mas tudo bem. Eu acho que há bocado foi aquela venda aquilo lá para o motor superior. E entretanto o gajo deve estar a... Então olha. Então olha. Vou dizer isto. Olha. Se desconfias de mim. Olha. O pessoal pode vir atrás de mim. Se não me votarem fora. Sim. Eu tenho três Tasks na eletrica. E podem ver se a sininha verde sobe. Ok. Está bem. Sim. Sim. Bota. O Diego. Cuidado com o Diego. Cuidado com o Diego. Isto é reverse psychology. E eu tenho... O Diego anda muito atrás de mim. A ver se eu fico sozinho nos sítios. Eu não vou para aquele lado. E vou fazer o A2. E vou ver se limpo já este gajo. Porque o Diego quis votar o gajo para fora. Quando toda a gente decidiu dar skip. Se repararem. Que não vou para aquele lado. Bom, agora. O Aré. Não vou para aquele lado. Vou dar o i. Ok, são eles os dois. Já perceberam? Não perceberam? Não, não, não. Valu e 007, vocês perceberam que são eles os dois? Correto? Também acho. É porque imaginem. Eu vi-vos a vocês na admin. Eu acho que é o 007. Fácil. Não é. Não é nenhum deles. Eros, obrigado. Eu fiquei fechado lá dentro de elétrica. E o 007 se eu antes de mim e o Diego também. Obrigado pelos subs. E eu, o Marksman e o Diego. Fiquei fechado com o Chi. Man, eu tenho só isto a dizer. Eu tenho quase a certeza que é o Marksman e o Dali. Quase a certeza. Porque eu vi os dois... Eu vi o 007 e o Valu a saírem os dois do mesmo room. E a vocês os dois. Não vi o jogo inteiro. Nem ao Marksman e ao Dali. Votem o Dali para fora e votamos o Marksman. Eu tenho que dar a certeza que são eles os dois. É o Dali. São os dois. Se o Marksman agora não votar no Dali. Quase a certeza que é ele. Portanto cuidado. Só pode. Pronto. É verdade. É ele. São eles os dois. Carreguem-me então. Carreguem-me então já. Bora carregar o botão, Chi. Bora carregar, bora carregar. Agora são eles os dois. Eram eles os dois. Carreguem-me. 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 Eu percebi com esta graçola do final. Eu percebi logo. Ai caralhos me foda. Aliás eu odeio tacá-lo. Eu fui tacá-lo. Os gás vieram. Mano eu vi as únicas. As únicas pessoas que eu vi a sair de rumos. Foram eles os dois. Vocês não viam o jogo todo. Mano. Isto aqui. Isto aqui era uma bola. Se tu fosse. Se tu fosse para baixo. Puta caga. É que vos tranca logo a porta que era para não fugires dali. Eu também. Eu não tinha. Eu não tinha três. Eu tinha quatro. Acho que. Na eletrica. Puta. A cena estúpida foi. A cena estúpida foi. Eu desconfie logo de ti. Porque quando encontrei a cena. O corpo da Nicole no reator. Achei que tinhas dado vento lá para cima para a medway. E depois tinhas. E depois tinhas descido outra vez. Para não parecer-se espelho. A cena que me prenderam. Prenderam-me lá. E eles fecharam a porta. Pai. Eles andaram a fechar as cenas todas. Bom. Anyway. Locust. Obrigado. Anabel. Pedro. The Real. E DS. Farah. Obrigado. Ero. És lindo. Muito obrigado por 5 subs. Obrigado. Bora mais um. Isto é o ultimo. Sem dar flame porque eu curto. Mas este sim não joga um piece disto. Bro. Sabes que estás a dar flame. Certo. Na mesma. Pronto. 10 minutos. Fico as 10 minutos. A acalmar o pito. É que vocês vêm cá fazer esta merda de propósito mano. É ridículo. Depois vocês não querem. Depois ficam a chorar. Que levam timeouts e o caralho mano. Pá. Se não querem levar timeouts. Não comecem a meter nojo meu. Pá. Se querem jogar vocês. E se vocês são tão bons jogadores. Venham vocês jogar puto. What the fuck mano. Por que é que não vêm vocês jogar isto puto. Ninguém está aqui a dizer que eu sou muito bom a jogar puto. Acho que nunca me ouviram dizer que eu era bom a jogar isto puto. Isto é um jogo para o fã puto. Ninguém está aqui a querer ser o campeão da mongas meu. Vocês têm que acalmar o pito meu. Puto. Podes comentar as jogadas. Não podes é estar a dar um flame do caralho ao streamer só porque te apetece mano. Não podes começar aí a dizer. Estes filmes jogam caralho. Mano isto não é nada puto. Isto não é comentar as jogadas nenhumas puto. Isto é só seres um otário meu. Que andas aí puto. Depois admiram-se que levam bandes e que o pessoal não. E que o pessoal não vos dá a banda stream mano. É normal puto. Se vocês têm essa atitude puto. Pá deixem de ser putos mimados mano. Deixem de ser putos mimados e compreendam as merdas que dizem. Que têm inconsequências puto. E que não é fixe. Uau. Uau. Foi bom puto. Isto ao X-Py. Era muito bom. Estavas quase a chegar a vento puto. Estavas quase a chegar a vento. Eu não sei quem é que matou no outro lado. Nem sequer sei se o Diego estava dentro da eléctrica também e alguém saiu. Mas. Acabou de passar por mim meu. Minha. Gruta. Hum. Hum. Wait. Hum. O quê? Eu estava contigo na eléctrica né. Sim. Nós estávamos na eléctrica e depois apareceu o 007. Sim. E depois eu saí. Fui para a armazém para encher o depósito. Fui para a armazém para o depósito. Voltei para trás para o corredor para ir ao upper engine. E quando fui para o upper engine. Quando estava a passar o lower engine. O Savi não passou por nós para baixo. Espera. Espera. Passa o Savi por mim. Ouçam. Qual foi o corpo que eu reportei? É o Diego? Foi o Diego que eu reportei? Não. Foi Savi. Pronto. Savi estava na eléctrica e o X-Py tinha o morto e estava a ir para a vento. Pronto. É só isto que precisam de saber. Basicamente. Ah ok. Ah. Tipo. Foi só isto que precisam de saber. Eu fiz a taça dos fios da admin. Entrei na eléctrica e estava o X-Py a sair para ir para a vento. A correr. Não. O Diego não sei dele. O Diego não faço a mesma ideia onde é que ele está. Eu agora fiquei confuso o senhor. What the fuck? Chegaste um para aqui a dizer-me. Eu também estava a pensar. Eu agora estava a pensar. Como é que é? Oh malta. A cena que eu vos digo e que eu vos quero explicar é. Torna-se bueda chato. Para o streamer estar a jogar um jogo. Com vocês todos a fazer backseat gaming e a dizer-se que são bueda bons jogadores. Isso torna-se bueda chato. E eu como infelizmente interajo com o chat. Tenho que levar com essas vossas chatlines. Isso é bem incomodativo. É pá bro. Tipo. Se vocês são bueda bons jogadores no Among Us. Puto. Pá joguem vocês mano. Não andem a chatear o pessoal puto. Isso é bueda chato meu. Jesus Christ man. É que eu nem sequer digo que jogo isto bem. Porque é que vocês sentem necessidade de me estar a dar um flame do caralho. Pá é bué. Torna-se chato mano. Um gajo estar a jogar um jogo. E vocês estarem todos aí a mandar bitites puto. Isso começa a ser inervante. Como é lógico. Se fossem vocês também começavam a ficar irritados com isso puto. É normal. Pá mano. Eu não dei um banho. Eu dei um timeout ao gajo puto. Dei um timeout ao gajo e um aviso meu. Vocês não precisam de estar todos aí. Todos nervosinhos meu. Calma pessoal. Pois eu é que estou. Eu é que me chateio. Vocês é que se chateiam bué puto. . . . . . . . Ah, ninguém fez oxigênio. Eu e o Marksman... Onde é que ninguém vai fazer a prova do oxigênio? Eu estava do lado esquerdo no Marksman também. Eu estava a ir para fazer o de cima, estava o 007 parado. Eu, ok, vou morrer aqui. O 007 foi investido. Mesmo a sério, puto. Tu viu que foi as três vezes? RIP. RIP. Puto, eu imagino, estava do lado esquerdo, não podia fazer nada. O Marksman estava comigo lá também. Portanto, não deu. Aliás, eu fui para esse lado porque eu vi o WC da meta. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Bem, meus amigos, vamos sair do Among Us. Eu vou ver se jogo outra cena qualquer. Muito obrigado pelos jogos, meus amigos. Beijinhos. Obrigado. Até já. Pronto. Ganda Diogo, meu. Estás bom? Exato. O pessoal leva ban e depois vão todos para os pedidos de dano ban chorar. A dizer, ai, o Tchibaniu-me porque eu disse isto e não foi nada de especial. Bro, é que parece que é só a gozar, man. Vocês já vêm para aqui sem dar flame e os Tchibaniu-me jogam um caralho, puto. What the fuck, man. Pá, vocês têm que se controlar, man. Têm que se controlar mais, puto. Têm que ser mais adultos. Em vez de serem umas criancinhas. Olha essa, Diogo. Obrigado. É, vou começar a fazer isso, puto. Vou começar a dizer, olha, são 2 euros o one ban. Era mais fácil assim. O pessoal depois não queria levar, depois o pessoal já não queria levar bans. Porque imagina, a mim não me incomoda nada dar bans porque o pessoal vê a stream na mesma. É igual. É igual para mim. Bem, anyway. Hum, agora. O que é que a gente pode fazer agora? Estava a pensar. Pá, hoje já saiu, acho que já saiu o Age of Empires. Eu não sei se vocês querem que eu vá jogar o Age of Empires ou não. Eu estava a pensar que o Age of Empires podia ficar para... Para tipo gravação em vez de stream. Porque eu não sei se vai ser um jogo muito bacana. Sim, man. Só por um gajo jogar jogos, tipo, um streamer jogar jogos não quer dizer que seja bom a jogar, man. Pá, se fosse Sea of Thieves, meu. Aí vocês podiam-me ir lá dar a flame à vontade. Porque eu efetivamente jogo bem aquela merda. Pronto, eu já fiz isso. Não ias RP. Pá, posso ir RP também. Só que não sei se está aí a malta do RP. O Madeirense está aí. ALEM Mecadinho, sonho.